Eu adoro estar aqui na presença do Senhor com vocês. E vamos ver que tá com problema, né? O que que tá acontecendo aqui? Vamos lá. O qual tá normal aí, ô Gustavo? Responda aí pra mim, por favor. Porque aqui, estou com problema sério aqui pra conseguir transmitir aqui essa transmissão. Glória a Deus. Como que está aí, ô Gustavo? Tá tudo bem aí? José Vilma? Deu um piripaque, né? Deu uns problemeiros aqui. Tá caindo aí. Mas eu coloquei aqui nos dados móveis. Vamos ver se a gente consegue. Agora aqui no Quai parece que parou tudo. Vou botar isso aqui. Amados vocês que estão aí prontos pra orar comigo. Prontos pra ser abençoados? Pode ter certeza que quando a gente começa a live, começar esses piripapos aí, pode ter certeza que vai ser benção pras nossas vidas. Ainda bem que esse povo não desiste, né? Ainda bem que esse povo é maravilhoso. Esse povo, eles são mais do que especiais pra gente. Glória a Deus. Está travada aqui, meu Deus do céu. Vamos ver se vai agora, gente. Bom, obrigado aí pelo carinho, pela paciência de vocês. O importante é que quando nós queremos ser abençoados, sempre acontece esses detalhezinhos, né? Está caindo aqui o sinal da internet e não está carregando ali. Mas vamos aqui nós. Amados, eu sei que Deus nos ama. Ele nos trouxe aqui com esse propósito de nos abençoar. Eu sei que Deus vai estar na nossa vida abençoando nesse dia. Então, coloca aí o seu copo com água, peça de roupa, fotografia os documentos. E nós vamos falar com Deus e sermos abençoados. O Senhor, Ele tem preparado algo especial pras nossas vidas. O Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso. Ele tem prazer em nos abençoar. Às vezes, nós não somos merecedores. Somos falhos, pecadores. Mas Deus tem misericórdia de nós. E parece que, por incrível que pareça, a internet até agora, às dez pra meia-noite, estava tudo normal. Agora, até o meia-noite, cai o seu sinal aqui e está uma pisciroca. Mas nós vamos aqui transmitir no Facebook pelos dados móveis. E Deus vai abençoar as nossas vidas. Porque o Senhor é bom. Ele tem projetos, planos para a nossa vida. O Senhor nos trouxe aqui, não foi por um acaso. O Senhor quer nos abençoar. Então, se nós abrirmos o nosso coração para Deus. Ele vai nos dar a vitória em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Pelo amor que Ele tem nos dado. E com certeza, tudo vai estar normal amanhã. E nós vamos continuar a vida. Porque dependemos do sistema, né? Dessas tecnologias, que às vezes nem sempre elas funcionam. Mas Deus está aqui. Se cair novamente, eu continuo orando. Vocês não vão ficar sem ser abençoados, porque eu vou orar por vocês de toda maneira. Então, às vezes, a gente não vai conseguir transmitir. Mas eu vou conseguir orar por vocês. E é o que basta, é o que precisamos. É o que nós vamos fazer nessa madrugada. Bom dia, Lourdes Cardoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por estar aqui, queridos. Coloca aí o copo com água, peça de roupa, fotografia os documentos, as chaves. E nós vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Nós vamos invocar o nome do Senhor enquanto está perto. O Senhor é bom. E a tua infinita misericórdia dura para sempre. Eu louvo a Deus, porque Ele tem nos abençoado. Eu posso dizer, até aqui o Senhor nos abençoou. Eu posso dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos abençoa. Então, nós vamos orar. Não importa se está com internet aqui ou se não está, se deixa de estar. O importante é que nós vamos buscar o Senhor. E Ele vai abençoar as nossas vidas. Lamento esse fato. Mas Deus sabe todas as coisas. Bom, você já está pronto para receber a benção de Deus? Tem uma palavra do Senhor para você. Não desista dos teus sonhos. Olhe para frente. A palavra de Deus diz que aquele que pega o cabo do arado e olha para trás não é digno do Senhor. Então, se você entrou nessa batalha, se você aceitou a palavra, se você aceitou Jesus, se você foi abençoado, com certeza, Jesus vai continuar te abençoando. Jesus vai te dar a vitória. Minha esposa está perguntando ali, cadê a internet? Eu não vou pedir para ela desligar. Não vou pedir para ela desligar. Você consegue desligar a escadinha amarela ali e depois ligar de novo, meu bem? O que está apertando aí? Não, aqui está nos dados novos. Infelizmente, até agora essa porocaria dessa internet estava funcionando. Agora parou. Eita coisa, hein? Que coisa mais engraçada, né? Mas é coisa humana. Sempre tem falha. Essa tomada que está em uma extensão aí, essa tomada que está em uma extensão branca e amarela aí parece. Você tira ela, conta até 10 e põe de novo. Aí, essa aí mesmo. É a extensão aí embaixo. E tira o preto também e põe de novo. Vai, tira tudo e põe de novo. Glória a Deus. Vamos ver se ela consegue ali. Para dar uma reiniciada na internet. Glória a Deus. Mas, como eu estava dizendo, para nós não desistirmos do nosso sonho. Se você começa uma caminhada, uma peleja, correndo atrás de um sonho, depois você desiste, para, olha para trás, você vai virar uma estátua de sal. Você não vai conseguir receber, não. Então, você tem que ir até o fim. É difícil? Claro que é difícil. Mas não é impossível. Quando Deus está do nosso lado, Ele nos cuida, nos abençoa, Ele nos enche. Então, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu creio dessa forma e dessa forma eu faço. todos os meus sonhos que eu coloco no coração, o desejo de realizar, às vezes com prova, com luta, com dificuldade, às vezes com mais facilidade, mas eu consigo. Já dei testemunhos de bênção que eu recebi de Deus. Já dei testemunho de todos os lugares que Deus me levou. Então, tudo isso é porque eu não paro no meio do caminho. Eu não desisto. Eu sigo em frente. Não tem problema que é difícil. Não tem problema que nós não vamos ter ajuda humana. Mas o importante é que nós temos a ajuda do nosso Deus. E Ele nos basta porque Ele é o Todo-Poderoso que nos guia. Então, vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Não vamos desistir dos nossos sonhos. Não vamos olhar para trás. Não vamos transformar em uma estátua de sal. Vamos olhar para frente. Vamos seguir em frente. Vamos buscar com mais intensidade, se estiver demorando. Mas nunca pare porque está demorando. Porque às vezes Deus está provando a nossa fé. Às vezes Deus está vendo se realmente nós estamos desejando aquilo. Porque se nós pararmos e desistirmos, nós não estamos desejando aquilo. Era apenas uma ilusão de um sonho que nós não tínhamos muita pretensão por Ele. Então, se você tem pretensão, se você deseja, se é necessário aquilo para a tua vida, não desista. Vá em frente. O Senhor estará contigo. Quando pisares no fogo, não se queimará quando você entrar no fogo. Quando você entrar no rio, você não vai afundar. É promessa de Deus. Aonde você estiver, Deus vai estar do teu lado, cuidando de você, te ajudando. Dê um passo para Deus que Ele vai dar o restante necessário para te encontrar, para segurar em tuas mãos. Lembra quando Pedro diz para Jesus, Senhor, se tu és tu, ordene que eu vá ter contigo por sobre as águas. Jesus disse, Venha, Pedro. E Pedro, corajoso, destimido, saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Eita, mas foi por pouco tempo. Ele olhou para as ondas que se levantou. Ele olhou para o vento que soprava. E ele começou a afundar. Então, se você fizer igual a Pedro, você não vai conseguir chegar. Você vai afundar. Então, olhe em direção a Cristo e fale, Senhor, estou indo no teu nome. Lembra de Davi contra Golias? E você vai derrubar os obstáculos, os muros. você vai ser vencedor. Então, não olhe para trás. Não desista dos teus sonhos. Siga em frente. Porque Deus é bom. Ele quer nos abençoar. Vamos lá orar? Soberano e eterno, Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Deus soberano e poderoso, eu te louvo por essa madrugada na tua presença. Eu te agradeço, meu Deus, por estar aqui. Te peço a unção sobre a vida dessas pessoas que oram comigo. Que o Senhor vai abençoando. Em nome de Jesus, que o Senhor libere a cura para os enfermos que estão no nosso meio, no nosso convívio, na nossa família, nos nossos house e amigos. Que o Senhor abençoe a madrugada com Deus, nos cubra com teu sangue, proteja as nossas vidas, dê-nos a tua graça infinita, o teu amor, estenda as tuas mãos santas. Eu creio muito na tua promessa divina, na tua graça, por isso eu estou aqui, clamando por uma bênção, clamando por uma cura, por uma realização de milagre, clamando, Senhor, para que o Senhor abençoe. Estenda as tuas mãos em direção a essas pessoas que oram comigo. Dê-nos um dia de paz, um dia de sonhos realizados, um dia de bênção e vitória, um dia de salvação, um dia de esperança, um dia de cura. Que o Senhor manifeste o teu poder sobre nós. Meu Deus, visita o nosso irmão Anderson Jurca com sua família. Estenda as tuas mãos santas e poderosas. Abençoa, meu Deus, a nossa família. Abençoa José Vilma com a família, Marli Souza, com a família. Abençoa meu lar, minha esposa, minhas filhas, meus renos, minha nora, meus netos. Abençoa todas as nossas crianças. Estenda as tuas mãos. Abençoa a nossa irmã Joélia, Senhor. O Jocerley, toda a família, meu Pai. Abençoa o pastor de Olimba, Maria Raimunda. Cubra com teu sangue. Vai derramando a tua unção. O teu poder e a tua graça. Meu Pai, eu creio que o Senhor está no controle de nossas vidas. Eu sei que o Senhor nos ama. Eu sei que o Senhor é bom. e a tua misericórdia dura para sempre. Eu sei que o Senhor vai responder o meu pedido, a oração dos teus filhos. Eu sei que o Senhor ama o Madrugada com Deus. Eu sei que o Senhor com certeza é como nós. Eu, por exemplo, meu Deus, eu fico ansioso para que chegue a meia-noite logo para me falar contigo. Acredito que o Senhor também espera com ansiedade para encontrar com os teus filhos, para abençoar os teus filhos, para que tenhamos um dia de paz, um dia de vitória, um dia de bênçãos, um dia de sonhos realizados. Meu Deus, continue abençoando as nossas vidas. Dê-nos um dia de muita paz e alegria. Consulta, Senhor, a nossa alma e cura, meu Pai, para a glória e honra do teu nome. Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nossas vidas. nos dê um final de noite abençoado, cheio de paz e alegria. Que o Senhor manifeste o teu poder, manifeste a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e a tua bênção. Em nome de Jesus, Pai querido e eterno, eu te agradeço nessa madrugada. Eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, por estarmos juntos, que o Senhor abençoe essa família. Não deixe o inimigo destruir, meu Deus. Coloca a tua unção, a tua graça, o teu amor e a tua paz. Liberta, meu Pai, as pessoas que estão viciadas em tabagismo e alcoolismo e drogas. Arranca, Senhor, esse satanás da vida dessa pessoa que tem colocado esse maldito desejo, desse vício maldito, que essa pessoa seja liberta e curada em nome de Jesus. Pai, traga de volta os deseados, os afastados que estão fracos na fé, que o Senhor visite o Tiago, a Débora Regina, abençoe essas crianças tão abençoadas que eles têm, meu Deus. Que o Senhor abençoe toda a família, meu Pai, do teu filho. Abençoe José Vilma, abençoe o seu esposo, Senhor. Que o Senhor abençoe Edivaldo, abençoe as filhas, o filho, as noras, as noras, as noras, as noras, as noras e os genes, Senhor. Abençoe, meu Pai. Derrama da tua graça sobre a França, que o Senhor abençoe o Carlos e abençoe a Sara, Senhor. Abençoe, meu Deus, a Débora Ana, o Hernandes, cubra esse casal com teu sangue, com a tua graça. Cumpra, Senhor, a tua promessa na vida desse casal. Dê a eles o que eles pedem, aquilo que o coração deles desejam. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Jéssica ou Rana, abençoe o Robson, abençoe a Helena, abençoe, meu Deus, as pessoas que não estão vindo orar conosco, visita esses corações, vai, meu Deus, derramando a tua graça, o teu amor, vai derramando a tua bênção, a tua paz, que esse dia seja um dia de vitória e conquista para todos nós. Que o Senhor abra a porta do emprego a quem estiver desempregado, que o Senhor cura os enfermos, que o Senhor abençoe essas pessoas que estão sendo representadas pela fotografia, que o Senhor abençoe as pessoas que vão usar essa roupa que está sendo ungida. Que o Senhor abençoe, meu Deus, os veículos dessas pessoas que colocaram a chave, livra de acidente, proteja esses bens para que o ladrão não roube, abençoe esta casa, Senhor, esse lar que foi colocado a chave também, coloca a tua paz, a bênção sobre esse lar, sobre esta família, que o Senhor abençoe toda a nossa família, Senhor, a minha irmã, meus sobrinhos, meus primos, meus cunhados, que o Senhor abençoe a minha esposa, as minhas filhas, os meus gêmeos, minha nora, os meus netos, vai visitando, Senhor, vai cuidando, vai abençoando, vai trazendo, Senhor, a tua unção para nossas vidas, que esse dia seja um dia de paz e vitória, um dia de bênção, um dia de amor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós, em nome de Jesus, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, e por isso eu estou aqui, para te agradecer, para te louvar, para te bem dizer, que esse dia, meu Deus, seja um dia de muita paz e vitória para todos nós, um dia de bênção, Senhor, estamos aproximando no final do ano, que o Senhor nos dê um ano novo, vindouro, cheio de paz, de alegria, de vitória, de bênção, que seja um ano, Senhor, repleto de felicidade, de muita alegria, de sucessos, que o Senhor realiza os nossos sonhos, que o Senhor abençoe as nossas vidas, para a glória e honra do teu santo e poderoso nome, cubra-nos com teu sangue, Jesus, e nos proteja de todo o mal, livrando-nos dos invejosos, dos avarentos, do fuchiquento, dos caluniadores, dos falsos amigos, dos acusadores, dos malfeitores, dos bandidos, dos marginais, dos estrupadores, leva para bem longe, Senhor, essas pessoas que nos querem ver caídos, e dá vitória, Senhor, para essas pessoas que torcem para nos ver de pé, que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus, Pai eterno e bom doce, eu quero te louvar nessa madrugada, pela vida de todos os irmãos que oram comigo nesse instante, em nome de Jesus, que o Senhor derrama da tua unção, que o Senhor abençoe as nossas vidas, para a glória e honra do teu nome, e assim seja, amém, Jesus, consagre, unja esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos, e as chaves, para a glória e honra do teu nome, e assim seja, amém. Se você colocou teu copo com água, toma tua água com fé agora, acredita aí na graça e no poder de Deus, e você vai ser visitado pelo Espírito Santo, e vai ser abençoado, toma tua água. graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, obrigado meu Deus, por mais esse dia de vida, obrigado por mais esse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor nos dê a tua graça e a tua paz, amém, amém Jesus. Teres, eu quero agradecer a companhia de vocês, vocês sabem que vocês moram no meu coração, e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de bênção, que seja um dia de vitória para todos nós, amém, glória a Deus. Espero vocês meia noite, para nós orarmos juntos, para nós sermos abençoados, para nós começarmos o dia na presença do Senhor, então até lá, e beijo no seu lindo coração, durma com Deus, amém.